Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é o teu lar. Mais uma vez, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é o teu lar. Espírito Santo, a minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é o teu lar. Mais uma vez, seja bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo, a minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo e te levar e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero vocês, só vocês cantando. Seja bem-vindo, vamos lá. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Mais uma vez, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar.